Amigos automais, bom, esse cara aqui você já conhece há bastante tempo, né? Mas já está diferente, né? Você vê que ele está com uma carinha nova, então vem comigo para conhecer tudo o que mudou no Volkswagen Nivus. Aqui na frente, grande mudança do Nivus está nessa porção inferior do para-choque, ela é pintada de preto brilhante, está maior, está mais ampliada e se ficou mais ampliada na porção inferior, a grade ficou mais afilada. Só que o grande charme está nessa conexão iluminada que une os faróis, o DRL dos faróis, assim como temos também essas entradas de ar funcionais aqui, elas são funcionais, é uma solução aerodinâmica que a gente encontra em outros carros do mercado, a exemplo do Fiat Fastback Impetus, mas você nota que ele mudou bem de frente. E na lateral, o que mudou? E aqui na lateral o que temos de diferente? Bom, você nota que a presença do tom preto brilhante, ele aparece ali na porção inferior do para-choque e ele é repetido aqui na capa dos retrovisores, também no badge Outfit, essa versão Highline está equipada com este pacote Outfit, vou deixar aqui embaixo o preço dela, e também aqui nas maçanetas. Bom, mudou a dianteira, mudou a lateral com belas rodas de 17 polegadas e atrás, vamos pular lá para trás para te mostrar o que tem de novidade, tem coisa boa, já te adianto, hein? Bom, e aqui na traseira, parte posterior desse SUV Coupé alemão. Bom, assim como na frente nós temos as luzes interligadas, aqui repete a mesma filosofia, como você pode reparar nessa iluminação que conecta as lanternas. Outra novidade está nos retrorefletores, que assumiram uma posição vertical e o tom preto brilhante, repetido também no 200 TSI, nome Nivus, aqui no spoiler de teto e no teto. Bom, e você já sabe que eu sempre costumo brincar com isso, né? Porque quem está interessado em utilitário esportivo, também está interessado principalmente em capacidade volumétrica de porta-malas. E aqui no Nivus nós temos 415 litros, com os bancos traseiros na posição normal, ou seja, dá para carregar bastante coisa, bastante tralha no dia a dia, ou nas viagens de final de semana, nós temos essa boca ampliada aqui, que facilita o processo de carregamento e descarregamento do compartimento. Tudo muito bom, tudo muito legal. Agora vamos pular para dentro, para a gente conhecer o que tem de novidade na cabine. Bom, agora já acomodado no novo Nivus, o que a gente repara é que ele mantém uma das grandes características dos carros atuais da Volkswagen, que é a boa posição de dirigir. Nós temos todos os comandos muito bem posicionados à mão, é uma cabine minimalista, então você quer acessar, por exemplo, o ar-condicionado touch, está aqui na mão, temos duas entradas USB-C aqui embaixo para efetuar o carregamento do seu smartphone ou de outros equipamentos e a grande novidade está no novo multimídia Volkswagen Play Connect. Esse carro aqui, aliás, faz parte da trupe dos carros conectados. O que é, Rafael? É o seguinte, aqui quando você compra um Nivus Highline, você tem o carro conectado, que te dá algumas funcionalidades como trancar e destrancar as portas, avisos de vidro aberto, também localização de carro estacionado, localização de carro em movimento. É um serviço oferecido com gratuidade de um ano, só depois disso ele cobra R$ 24,90 por mês, mas é uma funcionalidade extra para você que, por exemplo, emprestou o carro para o seu filho, não lembra onde deixou o carro estacionado, serviços dos tempos modernos. Paralelamente a isso, a nova central multimídia Volkswagen Play, é assim como o Volkswagen Play antigo, muito simples de usar, super intuitivo, compõe o pacote de telas também, o quadro de instrumentos digital e uma coisa que eu gosto bastante em carros da Volkswagen, além da posição de dirigir com os bancos com boas bananinhas para posicionar bem o corpo, não ficar sambando na curva, é essa coluna de direção amplamente regulável em altura, profundidade, a cabine muito bem resolvida, é um carro que com poucos ajustes, você veste muito bem ele, e agora, se é muito legal na parte da frente, vamos pular para a segunda fileira, para ver se tudo que é legal aqui, é legal lá atrás. Bom, já aqui na segunda fileira, encontramos o quê? A boa qualidade construtiva da frente repetida aqui na segunda fileira de bancos, o mesmo bom uso de materiais no acabamento, no arremate, você percebe aqui atrás, apesar de aqui na porção traseira ser tudo revestido de plástico. Temos esse contraponto, que se sobrepõe à existência das saídas de ar dedicadas aqui, com duas entradas USB-C, quem viaja na segunda fileira encontra sim uma boa posição, você nota que o encosto encaixa muito bem o corpo, e também, o que é muito importante, é o pacote de segurança que esse carro oferece na versão Highline. E também, quem viaja aqui, são até cinco ocupantes, eu vou deixar aqui embaixo, a relação de alguns dos itens de segurança que são muito importantes, como alerta de ponto cego, manutenção de carro em faixa, eu vou deixar aqui embaixo tudo que este carro oferece. Bom, agora você já viu o que mudou na frente, na lateral, na traseira, o interior, vamos lá para fora, para a gente fazer as considerações finais desse SUV e Coupé da Volkswagen. Bom, agora eu quero saber de você, o que você achou do novo Volkswagen Nivius? Mudou, realmente ele mudou, principalmente aqui na porção dianteira, ganhou serviços de carro conectado, alguns deles bem importantes, principalmente para quem mora em São Paulo, e manteve o eficiente motor de três cilindros 1.0 turbinado. Mas eu quero saber de você, você tem o Nivus? Você se interessa pelo Nivus ou prefere o T-Cross? Escreve aí embaixo nos comentários, vamos trocar uma ideia aqui no YouTube. Além disso, antes de eu ir embora, eu tenho mais dois recados. Lembre-se que todas as segundas-feiras, ao vivo, às 18 horas, nós temos o podcast AutoMais. Além de você não se esquecer de se inscrever, curtir, compartilhar e novamente comentar aqui embaixo, para a gente trocar uma ideia e também baixar o nosso aplicativo AutoMais TV, disponível tanto para iOS quanto para Android, com uma programação 24 horas ininterrupta. Então é o seguinte, a gente se vê muito em breve, trazendo subscupês, sedãs esportivos, híbridos, elétricos, a gente se vê muito em breve, um abraço e até lá. Império, a puro malte do Brasil. Aprecie com moderação. 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 Tchau.